E fala galera do Youtube, Daniel na hora e sejam bem vindos a mais um vídeo galera E dessa vez galera estamos aqui no nosso Madre Copa Combate Lá vamos aqui Vamos nesse daqui que a gente tá jogando como sempre Já completamos despertar Agora estamos na outra que é a operação, quer dizer, operações especiais Bora lá Vou tentar passar né galera Mano, esse cara aí, ele parece eu de tão bonito que ele é Vamos continuar aqui Eu acabei de acordar e já tô gravando um vídeo pra vocês Isso é louco Mas bora lá Eita porra Nossa eu tenho companheira agora Que louco Oxe, como é que eu ando? O tempo tá acabando Eu não tô conseguindo andar, cacete Oxe Mano, eu não entendi agora Como assim, véi? Tá brigado Como assim? Filha da égua Segunda operação Elimine todos os inimigos para completar missões de invasão Vai cacete Os inimigos, os gatinhos recém Atirem no fugitivo Ah, entendi doido Tira um popote Tira na bunda do cara É, fi Só tiro num popote Tô tirando a bunda do cara, Daniel É, tirei na bunda do cara Tá bom Tadinho, cara Já tô tremendo Ah, moleque Agora é o final, mano Caraca, doido Ó, você toma cuidado comigo, parça Quê? Ah, droga Eu vou chegar nessa parte aqui, galera E daqui a pouco eu volto Você matou esse, hein? Matei Tá bom chegar naquela parte lá, hein, mano Boa, moleque Eu tô ficando na mira Eu tô ficando na mira, mano Caraca, velho Esse episódio foi mó curto Quer dizer Essa missão foi mó curta, né, velho Muito curta essa missão, mano Novos itens desbloqueados Vamos ver, galera Tá, não quero saber Equipamento Ai, mano Comprou uma arma Deixa eu ver Essa bagaça velha aqui, mano Tá nesse já O que é isso? Epa É Ah, que da hora Cadê a capacidade? Amenta a capacidade Ah, também Tô tão rico, não Vai Jovem, já melhorei minha mira Vamos parar a campanha Galera Eu vou tentar fazer mais uma Tá acabando meus negocinhos, velho Energia? É mesmo, energia Elimine todos os inimigos Faça a morte Nossa, galera Tem que matar todos os inimigos Antes de procurar a bomba Morreu, parça Já era, malandrão Já era pra você Vacilão Bora lá, bora lá, bora lá Se não tiver morrendo Pega esse sítio, né É, não tem como Se tiver sítio Nossa, olha o sítio ali, mano Tô bem nos olhos Ainda tão bem Eles é bom, eles demoram um ano pra tirar Eu também, eu demoro um ano pra tirar Eles esperavam Pá, vamos pegar essa arma aqui, parça Vamos ver se é boa Opa Opa 2, 2, 3 2, 1 2, 2, 1 Ai, oita Suavá É, o bicho aqui Que você vai tirar Não matar Deu uma bugadinha Vou aqui, né? Tá aí, não. Tá, pega. Tá, pega, Tio. Nossa. Falta sete inimigos, velho. Sete inimigos. Tá bom, já matou o cara. Por que você tira de novo? Porque ele tinha morrido. Pega, pega, pega. Mas aí não tem tempo? Não. O que o cara tá escondido ainda? Carrega a arma filha da mãe. Que arma filha da puta, velho. Uma arma desgraçada, mano. Por que eu tô vendo? Toma aí, seu cuzão, caralho. Pegar tua arma também, seu truxo. Ei, filha, essa daqui é... Essa daqui é monstruosa, mano. Deixa eu tirar a arma de trás. Ô, louco. Fih, essa daqui ninguém matou, não, filha. Isso daqui é bagulho doido, tá ligado? Tá, porra, tô errando mais tiros que não sei o que, moleque. Tá, agora eu tenho que procurar a bomba, mano. Onde que está essa bomba? É naquela mala ali, né? Hã? Não naquela mala, olha que tá aí. Vê essa mala aí. Aqui? Vê. Não. Silêncio. O que é aquele drone? Ele vai me guiando. Tá, pega, tio. Onde você vai? Ô, filho. Cadê a bomba? Fih, agora tem tempo. Eu quero saber cadê a bomba, mano. Aí a setinha tá mandando, eu não sei. A setinha tava mandando, sim. Tava? Tava. Eu não vi. Tava mandando ser reto. Bom, galera, achei a bomba aqui, mano. Como é que? Ah! Ah, bom, velho. Missão concluída. Nossa, tipo, que eu vi um negocinho vermelho, né? Aí parece... Tá o naranja. Aí parece que eu não consegui completar, velho. Ah, mas tá suave, tá suave, tá suave. Foi menos uma estrela. Chance de duplo assistir um vídeo? Não, não quero assistir o vídeo. Deixa eu carregar assim mesmo. Nossa, galera. Esse episódio foi da hora, hein? Fizemos duas coisas. Duas missões no mesmo episódio, galera. Tô aqui com o meu primo. E aí, galera, eu vou terminar. Bom, mulher, sabe que não entendi isso, a língua que você fala. É. Bom, galera, eu vou terminar o vídeo por aqui, beleza? Hoje, talvez, hoje mesmo vai sair mais um episódio, que eu tô ansioso pra jogar esse jogo. Beleza? Então é isso, galera. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, deixa o seu favorito, beleza? Então é nóis. É isso. Partiu. Falou. E fui. Tchau. Tchau.